Diretor Nacional Apoio Hospitalar no Emergência, Ministério de Saúde, Nilton da Silva do Carmo, Rato Assunto, e Novo Turismo, Banheira participa em encontro, consultação, poluição de ar, doméstico e hotel Novo Turismo, quarta semana. Nilton, durante a implementação de estado de emergência, Ministério de Saúde, transferona paciente Erwanul Resin, Bahia Nação Estranzeiro, Rodihalo Tratamento, paciente Hiragné, transfera para a Nação Malásia, Singapura, no Indonésia. Nilton, durante a implementação de paciente Erwanul Resin, o processo de operação de ar, doméstico, barrilhão. Quando a transferência mora, a gente está voltando a ter, desde a Covid, estamos agora em Itaparatea, fill in Isaparatea, só que os colegas seriam noMAğimi e os colegas seriam no decimal assunto. Mas, infelizmente, eram mal assiste ao Airbarel Apoio Hospitalar em casa, 있지만 os colegas são interessantes para trabalhar no Instituto de Saúde, ainda o requisito ao estrangeiro para usar usar o工utão da Saúde, então, o requisito da Saúde, e o paciente será selecível. O paciente será em Batarucaba, o paciente será em Timoor, o Ministério do Saúde aprova, a prensa será em requisito e o trabalho é o trabalho. Então, também, o tratamento de mania saúde. Mais ou menos, o processo é o processo. O processo é o tempo e o cléor. Segundo, os meios de transportação, além de transportar a Itália, o transportar, a BCOA, o transportar a Itália, ou seja, o freqüência que está realizando. Cada semana ou de semana, o transportar a Itália, pode ser o acesso a fim do tempo, e ou seja, o transporte é o trabalho. E o protocolo é o sistema, como o transporte é o transporte, mais ou o transporte é o tremendo. para reduzir a número transferência. Ou seja, ou seja, o transporte é o transporte, Está de emergência agora e está quase Rarucana, 25 e tal. O paciente vai na nação Malécia, vai Singapura, não vamos para a Indonésia. Para a clima, vai na Indonésia. E a Biba Nelton relata que a paciente não vai transferir para a Ilirne. A maioria da Rússia comunidade vai banho, inclui veteranos Sira. O paciente refere a sofrer moras rotipo Oiwen, Rússia moras ne, labile facilita, e a nação Timor-Leste. FZN Babu, Aniseito Leite, Jemen.